É, galera! É, rapaz! Que joguinho sem vergonha, hein? No momento que eu tô aqui fazendo esse vídeo, já está nos trends, hashtag ForaTite. O que praticamente acontece em todos os jogos da seleção brasileira. Foi 3x1 pro Brasil. Mas boa parte desse placar foi construído no final, né? Teve um gol aos 85 de pênalti do Gabigol e 93 do Antony, né? Sendo que o primeiro gol foi marcado aos 71, né? Ou seja, até os 71, né? Quase meia hora do segundo tempo, estava 1x0 para a Venezuela. Lanterna das eliminatórias. Galera, olha só. Eu sou de uma época ainda, e olha que eu nem peguei a melhor por causa da seleção. Tudo bem, eu peguei 2002 ali, beleza, mas aí já está há muito tempo. Mas mesmo lá atrás, sabe qual é? Quando não estava das melhores, quando eu pegava esses times aí, tinha que destruir, tá ligado? Não tinha que tomar sufoco. O que foi que aconteceu no primeiro tempo? O Soteldo brincou de jogar futebol no primeiro tempo. Brincou. O Brasil era apático. Marcação frouxa. Linhas baixas. Sem pressão nenhuma. Sem pegada nenhuma. Sem vontade nenhuma. Primeiro tempo foi todo assim. Uma coisa horrível. Bola não chegava. Os atacados. Gabriel Jesus e o Gabigol lá, coitado. Não chegava a bola nos caras, né? Meio campo ali, paquetá, meio morto. O Gerson meio na Disney. O Everton Ribeiro é o único que tentou ali algumas coisas. Até, né, até desenvolveu bem algumas coisas. Mas pressão do Venezuela, a finalização e tal. Cara, apesar da posse de bola imensa do Brasil. O primeiro tempo realmente foi pra esquecer, né? E aí no segundo... Mas é aquele negócio, galera. O time da Venezuela é... Ó, lembrando, o Neymar já tá fora suspenso. Né? Aí você... Todo mundo já fala que a seleção é só o Neymar. Aí o Neymar não tá. E aí joga desse jeito lamentável como foi o primeiro tempo desse jogo. Ah, qual a nossa chance? Sem o Neymar, né? E o Neymar tem que tá bem, hein? Óbvio. A gente já viu aí outro jogo que o Neymar tá... Mas como é que foi? Ganhou. Aí ganhou, né? Porque agora... Assim, vamos lá. Vamos combinar, né? O Tite tá invicto nas eliminatórias. Né? Pode conseguir a façanha de ir pra Copa tendo só vitórias. Pode conseguir. Na verdade, pode conseguir com certa tranquilidade. Vai ter um ou outro desafio aí, mas a maioria é moleza. Mas jogando essa bolinha, esse futebolzinho aí, né? Bem... É, 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 né? Mas aí tem que ganhar, né? Se pode jogar feio desse jeito, tem que ganhar. Tá ganhando. Tá ganhando. Agora imagina se eu não tivesse ganho esse jogo. Mas ganhou. Vamos deixar falar isso? Se acontecer. Né? E aí o que acontece? A seleção brasileira é muito, 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 muito superior à seleção venezuelana. Assim, não dá nem pra conversar, comparar. Então você não pode dar pra esse time que tecnicamente é muito inferior a chance, né? Dar o campo, dar possibilidades. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo. A Venezuela teve possibilidades. E aí os caras que, obviamente, tecnicamente são muito, né, inferiores, vão gostando do jogo. E vão tentando. A Venezuela nem tava fazendo aquela marcação absurda e tal pra segurar. Não tava, o jogo foi tranquilo em relação à violência, eu digo, né? Aí, gostei que ele começou com a Arena titular, tá? Apesar de ter feito um grande jogo, gostei. Acho que o Arena tem que ficar titular ali mesmo. Acho que a ação eu achei que foi até razoável. Aqui, ó. O Brasil jogou com o Alisson no gol. Marquinhos e o Thiago Silva. Partida excelente dos dois. Inclusive, o Thiago Silva e o Marquinhos fizeram gol, só que o do Thiago Silva no lado. Danilo e a Arena, Everton Ribeiro, Fabinho, Gerson, Paquetá, Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus. Achei que o Fabinho fez uma partida correta também, na marcação, obviamente. Fez umas boas reposições. Eu acho que o Fabinho foi ok, Paquetá, que tava fora de sintonia hoje, total. O Gabigol melhorou no segundo tempo. Não, assim, o Gabriel Jesus ficou na área dessa vez, né? Mas, não rolou muito não, né? Não rolou muito não. Aí a gente teve as substituições. O Arena saiu porque sentiu lá cansaço. Entrou o Alexandre. O Emerson é no lugar do Danilo. Aí o Rafinha entrou no lugar do Everton Ribeiro. Foi uma modificação importante. O Vinícius Júnior entrou no lugar do Paquetá. E o Anthony no lugar do Gabriel Jesus, tá? E aí o Rafinha, quando entrou, já entrou muito bem. Foi a primeira convocação dele lá e tal. Entrou muito bem. Deu mais velocidade, mais profundidade. E aí o Brasil começou a, cara, começou a apertar um pouquinho a Venezuela. Essa que é a verdade. Quando o Brasil resolveu jogar e apertar um pouco a Venezuela, a Venezuela não andou mais em campo. Sabe? Não andou. Óbvio que não. O nosso time é muito mais forte, né? Aí pressão, pressão, pressão. Teve o lance lá do gol. Pé do Gabigol ia fazer o gol. Tomou a falta. Pênalti. Pênalti, Gabigol. Sabe como é que é? Gol. E aí depois no final teve outra jogada em linha de fundo também. O Alexandre entrou bem, né? No jogo. Gostei da participação dele. E o Anthony fez o gol dele. O Anthony também entrou muito bem. É interessante ver o Anthony, né? O Anthony fez uma Olimpíada fenomenal, né? E tá pedindo passagem o Anthony. Eu acho que o Anthony é bem capaz de ter na Copa ano que vem se ele conseguir repetir as atuações como a de hoje, né? Muita velocidade, muita vontade, posicionamento bom. O Anthony gostei pra caramba dele. E é uma opção diferente que tem pra mexer aí na seleção. Então eu gostei. E aí o Brasil vai em match 3, né? Se você só vê o resultado no final, você acha que foi uma moleza. Então foi não, bicho. Foi não. Tava 1 a 0. 20 minutos do segundo tempo. Tava 1 a 0 pra Venezuela. Pra Venezuela. Mas a vitória veio. Então, né? Tem que... Você vai falar o quê? Ganhou de novo, né? As estatísticas foram, ó. Olha aí. 67% de posse de bola. Tá? A seleção brasileira finalizou 12 vezes. 5 no gol. A Venezuela finalizou 9 e 4 no gol. É muita coisa pra a seleção Venezuela fazer como o Brasil, cara. É muita coisa. Aí a Venezuela fez 15 faltas. O Brasil fez 6, né? Foi, assim, tranquilo em relação à falta. Teve 3 cartões amarelos. Nada muito, assim, a se acrescentar, né? Agora o Brasil vai pegar... Deixa eu ver aqui. O Brasil na 12ª rodada vai pegar agora... Ah, vai pegar o... Não. Tá aqui o Uruguai, mas não é o Uruguai que vai pegar agora. É Brasil e Colômbia, tá? Às 6 da tarde. Brasil e Colômbia, né? Aí, se eu não me engano, a Argentina, ó... Cara, essas eliminatórias é brincadeira. O Uruguai empatou com a Colômbia e a Argentina empatou com o Paraguai. Ou seja, o Brasil abriu mais vantagem ainda. Tá com 27 pontos. A Argentina já tá com 19. Então é 8 pontos. 8 pontos de vantagem que o Brasil tem perante a Argentina. Já foram 9 jogos. É, cara. Alguém aí acha que o Brasil não vai se vai ficar... Claro que vai, né? Claro que vai. Mas é isso. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. Corneta é a vontade. Você é do Foratite? Eu nem sei mais, sinceramente. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau.